Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Isso! Fala longe! Fala longe! Vá na alta! Calma, Renato. Calma, Renato. Descassei, desculpassei. Diminui, diminui, diminui. Diminui, diminui. Vamos sair. Quanta a mão, Renato. Olha pra mim! Olha pra mim! Calma! 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 Saiu! 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 E aí Vai no meu! Bora! 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 Fanta um olhar! Isso! 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 Corre! Levanta a mão! Paraná! Paraná! Isso! 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 Tranquilo! Levanta a mão! Levanta a mão! Isso! 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 Está roubando! Está roubando! Está roubando! Vai! Descita direito! Descita direito! Levanta a mão! O Anglena vai para frente! O Anglena vai para frente! O…. Vai bater pra um monte de cabo ali! Pega o cara! Pega o cara! Olha o Lugo, o Sérgio pega! E aqui é de novo! Pega o cara! Lido do Lugo! Vai, vai, vai! Responde direto Lugo! Pra cima! 3, 3, 3 3, 3 Só toque, só toque! Só toque, cara! Tocque sai! Tem um, tem um Infito! Vamos! Saque, anda! Vai! E foi por aqui! E foi por aqui! Vai! Pega o cara! Pega o cara! Pega o cara! Desencosta! Desencosta! Amém. Obrigado. Bicho, 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 bicho. Bicho, bicho, bicho. Ele tá com medo, Reinaldo. Bicho, bicho, bicho. Bicho, 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 bicho. Bicho, 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 bicho. Bicho, 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 bicho. Isso aí não é ponto não. Você tem que trabalhar dessa forma. Mas aí, tranquilo. Lanscamento, bicho. Lanscamento, bicho. E responde. 3, 2, 3, 3, 3. Minuto, Lucas. Minuto final, Lucas. Agora, minuto final. Toc sai, toc sai. Lanscamento. Bicho, Lucas. Lanscamento. Bicho, Lucas. Roda pra direita, roda pra direita, roda pra esquerda, roda pra Deus. É pra gente atentar a galera. Lanscamento. Pega o garanto, Lanscamento. Pega o garanto. Vota isso! Vota isso! Oh Renato! Oh Renato! Quando é que você vai pra cima? Segura ele! Olha pra mim! Olha pra mim! Segura ele! Segura ele! Segura ele! Segura ele! Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Sai! 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 O vencedor nesse combate do porno é vermelho. Sai! 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 Sai!